Olá, professores! Hoje eu vim trazer atividades para vocês para trabalhar o som da letra A e alfabetizar as suas crianças. A letra A vai ser aquela que a gente vai usar primeiro, é a primeira das letras, é a primeira das vogais, e ela tem um som muito evidente, ela é muito fácil para começar o nosso trabalho. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou trazer atividades lúdicas, atividades bem práticas, atividades bem dinâmicas para você alfabetizar as suas crianças, para que elas percebam os sons das letras, para que elas entendam o princípio alfabético, elas entendam que cada letra representa um som e se alfabetizem, consigam ler sem sofrimento nem para elas nem para vocês, tá bom? Meu nome é Ludmila Mim, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube, e antes de te falar dessa atividade, eu vou convidar você a vir estudar comigo um método de planejamento que garante a aprendizagem do seu aluno de uma forma prazerosa, colocando o lúdico no lugar certo, o registro no lugar certo e seguindo a base nacional como um curricular. O link do curso de BNCC está na descrição do vídeo e lá você tem um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas comigo, você tem oficina de leitura, sequência didática, apostila para alfabetizar e muito mais. Bom, então vamos à nossa atividade. A nossa atividade começa com a oralidade, com a escuta do som, então A, A, a gente abre a nossa boca e fala, o som sai livremente, né? É uma vogal muito fácil da gente perceber. Cante com as crianças a letra A, fale alto, fale baixo, pra que eles vejam que o movimento é sempre o mesmo, se você tiver espelho, ótimo, se não tiver espelho, coloque uma criança de frente da outra e vamos falar a letra A, vamos perceber a letra A bastante. É importante que ao falar do som da letra A, você atente as crianças para o fato desse som não ser só um. Então, o A da Aixa é o A, mas o A também pode ter um som nasal e sair assim, AN. Então, o A da Ana, do Antônio, também é A. Então, a gente vai falar, vai perceber, a gente pode cantar e depois a gente vai começar a fazer atividades escritas. Como é que eu sugiro que você faça a primeira atividade escrita com as suas crianças? A gente se apega muito à inicial, né? Eu disse aí, Xana, Antônio, a gente se apega muito às palavras com inicial A. Não se apegue, tá? Escolha um tema, você pode escolher um tema simplesmente, ou levar para as suas crianças um texto, uma cantiga, um poema, de um determinado tema que seja do interesse delas. E aí, você vai propor para as suas crianças que falem, que falem bastante palavras com aquele tema, tá? Que falem bastante palavras. Então, eu coloquei aqui o tema de animais que a gente encontra no jardim, tá bom? Isso aqui não é a sugestão do tema, é a sugestão da atividade. Procure o tema no interesse dos seus alunos. Então, animais no jardim. A gente pode falar, então, da abelha. Então, a gente vai desenhar uma abelha. E a gente vai, primeiro, pensar, contar com as crianças. A-B-L-H-A. São três sílabas. Então, ali do lado do desenho da abelha, nós vamos colocar três bolinhas. E agora, nós vamos ouvir a palavra, repetir a palavra e descobrir onde aparece o som do A. Então, veja só. A-B-L-H-A. A, na primeira aparece, então a gente pinta. B, não aparece. Lha, aparece novamente. Formiga. Então, primeiro a gente conta. Formiga. Três sílabas. Então, eu coloco três bolinhas. E eu vou colorir qual? Aquela onde aparece o som do A. Então, for-mi-ga. No G-A-T-E. As crianças vão assimilando e a gente vai fazendo. Car-A-C-O-L. Ca-R-A-C-O-L. São três sílabas e as duas primeiras têm o som do A. Bo-bo-le-ta. São quatro sílabas e só a última tem o som do A. E se a minha criança falar um animal que não tem o som do A? Não tem problema. A gente coloca aquele desenho. A gente faz aquele desenho. Por exemplo, a criança falou pinguim. Então, a gente vai colocar o desenho. A gente vai contar pinguim. São duas sílabas. E qual que eu vou colorir? Aqui tem o som do A. Pim não tem. Pinguim não tem. Então, a gente não colore nenhuma. A gente fez a palavra. A gente contou as sílabas. E observou que ali não tem o som da letra A. Então, a gente não colore nada. Bom, depois disso, a gente pode escrever as suas palavras. Localizá-las em um texto. E ver se ela realmente tem uma letra A, duas letras A, como a gente localizou ali na hora de colorir. Sempre que a gente vai trabalhar uma letra, é interessante que a gente faça o traçado da letra com a criança. Que ela treine. Que a gente procure em jornais, em revistas, letras de modelos diferentes. A mesma letra com modelos diferentes. É importante que você tenha na sua sala de aula um alfabeto exposto com os quatro tipos de letras. Eu gosto de dar para a minha criança também uma ficha com o alfabeto com os quatro tipos de letras. E assim, a gente vai desenvolvendo na criança letra por letra consciência do som de cada uma. E que a escrita é uma representação dos sons da nossa fala. Nas próximas atividades eu vou trazer dobraduras, eu vou trazer outras propostas para que você possa trabalhar com a sua criança. Mas começar localizando o som das vogais, localizando o som das consoantes também. É muito importante para que a sua criança tenha a consciência, comece a perceber a ordem, onde, como aquele som aparece em cada palavra. Eu espero que você tenha gostado. Espero principalmente que as suas crianças gostem e aprendam muito com essa atividade. Se você gostou do vídeo, se você quer ver mais vídeos como esse, é muito importante que você deixe o seu like. Que você compartilhe com outras pessoas para quem esse vídeo possa ser útil. E que você se inscreva no canal para continuar recebendo notificações.